Na aviuntura de hoje, o Bebê-Aranha vai ter a ajuda do seu querido amigo, Bebê Venom, pra que eles possam colecionar os bebês secretos que estão amaldiçoados na cidade. Assim, eles vão ir atrás de cada localização secreta dos bebês e colecioná-los para tentar salvá-los. Fique no vídeo até o final pra conferir essa história. Oi, oi! Eu estava aqui no topo desse prédio, dando uma olhadinha lá pra baixo. Ah, olha só que incrível, que é essa vista que temos aqui de cima, pessoal! Nossa, os helicróptos, as vistas, as pessoas, eu não consigo nem ver. Ah! Ah! O helicrópto espadinho! Bebê Venom! Que escolha esse helicrópito dele? Você é o Bebê Venom! O que é que você está fazendo aqui? Olha, rapaz! Eu sou um bebê muito maldito e eu vim nessa aventura com você! Ah, eu não acredito! Olha só, o meu papai falou que os bebês da cidade estão amaldiçoados e a nossa primeira missão vai ser colecionar os bebês secretos! Grande! Porque eu sou amaldiçoado de natureza! Como que... Por que a gente vai colecionar os bebês malditos? Ah, porque a gente tem que juntar todos eles pra depois aplicar a magia pra eles voltarem a ser do bem! Hum, gostei! A magia que eu vou aplicar neles é essa daqui, ó! Ah, acolhado! Ah! Ah, ele amou com esse bebê Venom! Bebê Venom, você tem que parar de ser tão agressivo, cara! Uau! Yes! Tá legal! Já tô aqui em abeladinha, dando uma olhada, pá! Olha! Mas que dia... Ah! Cai que nem uma bolacha! Volta aqui, só bebê maldito! Oxi! Toma! Ah! Funda minha fraqueza! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Tá, bebê! Eu já recebi a primeira localização aqui do meu sentido aranha tá pitando! Tá! Ai! Primeira localização! Ali no pia de Santa Mônica! Então, vamos lá! Yes! Você tem paraquedas, né, amigo? Tenho! Legal! Vamos de paraquedas! Uau! A paraquedas ficou invisível! Uau! Cheguei! Uhul! Yippie! Tá! Estou aqui! Então, agora a gente vai ter que... Bebê! Venom! Tô aqui, meu amor! Amor o caramba! Você tá falando com o seu amigo na audição amalada? Ai, tá bom! Tô aqui! Sena, sena! A gente pode brincar assim, ó! De andar na linha amarela! Olha, que brincadeira amarela! A galera do rio anda sempre na linha amarela, né? Ah, é! Tem lá a linha amarela, a linha vermelha! Tá! Agora, olha só, bebê! Vem, vem! 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 Deixa o gordinho! Dá uma teia nele! Ih, rapaz! Eu dei um tiro de teia nele! Agora ele tá atordoado! Isso, rapaz! Foi boa, hein! Essa eu gostei! Agora você tem que fazer o seguinte! Coloca ele na sua cocunda aí! E a gente vai pro próximo bebê! Tá pronto! Pronto! Tá aqui, ó! Boa, amigão! Vamos lá, então! Partiu! Próximo! Ah! Meu sentimento! A gente já tá afetando de novo! Sério? Nossa! Você tá muito cheio das tecnologias! Agora a gente tá levando esse presunto pra onde? Nós estamos levando ele pro esgoto! Onde nós... Oh, que mó pirada! Isso que eu tô vendo! Ela fica verde! Ah! Caceta! Que nada! Pronto! Eu tô levando esse bebêzão nas minhas costas! Agora deixa eu dirigir a moto! E vamos lá pro esgoto! Porque lá a gente vai encontrar o bebê Sonic! Sério? Sério! Entra aí! Ele tá malvado também! Vamos lá, pessoal! Vamos! Ah! Tamo chegando aqui, cara! Yeah! Ah! Você viu aquilo? Você atropelou! Eu vi aquilo, rapaz! Aí você atropelou dois! Tudo bem! Ah! Olha o que é verdadeiro! Deixa eu ver! Essa não é! Esse também não! É aqueles dois ali! Isso! Isso! Agora como que a gente vai levar ele? Eu não faço a menor ideia! Mas eu acho... Eu tenho uma ideia! Mas eles estão com certeza malvados! Vá por vá para o malvadão! Vúcu, vúcu, no cibicão! Meu Deus! Você tá atordoando ela! Pronto! Atordoem os dois! Agora eu vou colocar eles na minha cocunda! Boa! Bota na sua cocunda! E vamos levar eles pra um lugar muito belo! Mas você acha que eu sou forte assim pra aguentar tudo isso? Ai, eu acho que você aguenta! Você é muito forte, bebê verão! Vamos lá! Vamos pra próxima localização! Ai! 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 Ai, bebê verão! Ai, bebê verão! Ai, bebê verão! Olha, bebê verão! Ele tá carregando um monte de gente nos braços! E eu tô tranquilinho aqui, bebê verão! É verdade! Isso aqui tá até com o bumbum pra cima! Tá! Vamos lá! A cocina da aranha apitou! Agora nós temos que... Nós temos que pegar o bebê Hulk! Ele fica lá no clube de meninas! Vamos indo! Estamos chegando! Estamos chegando, bebê verão! Yes! O bebê Hulk vai estar aí! Sim, ali dentro! Mas tem que tomar cuidado que esse lugar é um pouco maldito, viu? É? Por que maldito você disse? Espera, eu tô aqui fora! Tem umas coisas erradas por aqui que rolam, sabe? E é coisa boa, né? Não, coisa boa não! Só coisas erradas! Cadê você? Ai, eu tô aqui fora! Eu tava carregando esse pessoal que tá me deixando todo suado! Você tá até lento, né? Porque é tanta gente que você tá carregando! Aham! Cadê você? Cadê o Hulk tá aqui? Ele tá aqui! Esse... Ele parece um putão! Quê? Ele parece um putão! O que que é isso? Um putão? É um planeta! Um planeta! Putão! Ah! Plutão! Entendi! Tá! Vamos fazer o seguinte! Vamos carregar nas costas! Yes! É você que carregou mais um demônio nas minhas costas! Pra mim, os que estavam nas suas costas sumiram! Mas você deve ter deixado eles invisíveis, né? Claro que não! Tô na minha escola! Eles devem estar invisíveis, mas eu tô carregando eles! Tá! Vambora então, bebê Sonic! Agora... Quer dizer, bebê Venom! Agora acabou todos os bebês! Nós vamos botar lá no topo do Maze Bank! Vambora! Yes! Yes! Colecionamos os bebês secretos do mal! Bruxinha Ravena já tá tirando o feitiço deles! E eles vão ficar muito bonzinhos! Galera! Valeu e até a próxima! Tchau!